Música Música Mais uma, dois, três, grande céu, santificado de serem o vosso homem, venham a nós o vosso rei, seja bem com a vossa vontade, assim da terra como o céu, o bom nóis que é a liberdade de serão, que é mais nossa ofensa, assim como nós perdonça a queremos e não deixem de ter ação, mais de mais um mal amém! Vamos! Vamos, tem que fazer hein? Um, dois, três, rap! Fala galera, vamos lá, campeonato, Agora estreia num time novo Esse é o de favela Time dos amigos meus Chamaram pra jogar Contrataram o Vena aí Pra ser titular nesse campeonato aí E tentar ser campeão, beleza? Então, vamos com tudo Vamos pra cima Ver se a gente consegue Um resultado positivo hoje Já que me deram uma moral, velho Capitão do time Já sacou? Já viu? É só meu tornozelo mesmo Que tá bem dolorido A bola não tá pegando aderência Muito boa na luva não Tem que encharcar A bola é antiga Encharcar bem Porque tá vindo com muito cal Tem muita terra A bola tá vindo suja Não tá dando aderência Vai virar Beleza dos adeus, vamos! Começa, começa, lateral! Para a área, para a área, para a área, para a área! Vamos, vamos! Lateral, fica a porra aí! Excelente! A mão! Ei! Solta! O que é? Deixa eu desfixar, caralho! Pô! Já falaram lá atrás! Deixa eu desfixar, ué! Pessoa, só o amarelinho estava não, pessoal! De certeza, sozinha! Socorro! Sai daí, João! Sai daí, caralho! Calma, vai fora, calma, vai fora! Calma, vai fora, calma, vai fora! É dois pontos, calmo! Ei, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ei, ele está tirando errado! Está tirando errado! Desculpa, caralho! Vai fora, cara! Vamos! Ei! Ei, olha a jogada! Olha a jogada! Olha a jogada! Olha a mão! Olha a mão! É um marcador Aí, ó, desculpão aí, ó Viu onde você pode ir onde você ficar, né? Sai, sai, sai Ai, caraca, velho Porra Passou muito perto essa bola do gol Passou tirando tinta agora ali O zagueiro errou o tempo de bola ali, a bola ficou por cima dele A bola quica muito, o tempo de terra, bola leve Perdeu o tempo, ele tá achando a cara agora Uma chance boa dele Boa bola, boa bola, bola foi boa, vamos lá Perca, 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 vamos Eu gosto até assim, amostradinho É um mito, é um mito Caralho 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 Aparece pra ele Toma, caralho Ei, aqui, ó, ei Vem o bengô Vem o bengô Vem o bengô Vai sair, vai sair, vai sair Ei, volta Vem o bengô Oh, caramba, velho Tô de bengô Tô de bengô Ei, bola boa, hein Bola boa, hein Na área, hein Pô, cabeça foi errado lá Uhum Ah, caralho Vem o bengô 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 Ô, gente, ô, gente A bola tá livre de graça pro time de libertária Pô, nosso time é roxo, pô Vamo lá, ô Vai lá, lateral 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 Vem o bengô 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 Ele já tá Ele já tá Ele já tá Ele já tá Que rebatida Foi bontando o cara dele Vem o bengô Vem o bengô Que isso, rebatida ele já chupiu a bola nele Que isso, que isso ele já chupiu a bola no jogador dele A CIDADE NO BRASIL Uma hora depois Fala galera, tá 0x0 Fiz uma boa defesa aqui Segurou o placar O turnozelo tá ruim Infelizmente você viu aí Tentei dar uma bola aqui Forcei Agora vou no sacrifício Pro segundo tempo Que eu não tava sentindo muito não Agora tô sentindo demais Agora tá doendo É pra caralho Não é pouco não Tava doendo um pouco Agora tá doendo muito A bandeira Não deu impedimento Porque falou que foi estourado Não foi estourado O jogador chutou Tá batendo o jogador dele E sobrou pro cara Que tava impedido Impedimento Veio deles pra ele Não veio do nosso pra ele Parece que não tem de regra Mas vamos lá Vamos no segundo tempo Bem Como eu falo pra vocês O empate não é bom não A vitória seria melhor Mas não tá fazendo o gol Então Segurar o resultado De 0x0 Não é tão ruim O time deles tá melhor Nosso time tá bem devagar Vamos lá Vamos ver se vai melhorar Isso aí Segundo tempo Tem que fazer gol Erra muito gol Não chuta Direção do gol Acertar o gol É mais fácil Vamos lá O segundo tempo Já comenta a defesa Que eu fiz aí Salvou mesmo Foi legal Cara a cara Foi boa Então comenta aí Goleiro Venom Venom É É Depois eu vou dar Vou dar uma Deu três Deu um só Quebra É E aí Dois E aí Faça Ei, caralho, essa é a caralho, mano. Isso aqui é velho, velho. Isso aqui é esse. Deu treinar pra dar um soco. É igual o Maurício. O cara foi juntar, juntou logo a bola nas fotos do amigo dele. Estolaram o goleiro ali, viu? Foi juntar, chutou logo a bola. Olha essa posta aqui, mano. O goleiro machucou feio lá, mano. Tá aí tem um tempão. A bola que eu saí socando, eu tenho que ligar o contra-ataque. Acabou que ela não pegou em cheio, mas não pegou velocidade. Dá pra segurar, mas aí eu tenho que retardar um pouco o jogo. Eu sou nosso jogador, agora não entendi porquê, não. Isso tá cheio de erro. Segundo que ele expulsa nós já, um no banco pra reclamar e agora o outro lá na frente. Parou só lá pro goleiro, era amarelo. Estou pra um! É um! Está, não, mano? Está. Estou no risco, estou no risco a bolsão. É um, está um, está. Mano, está um! Estou no risco a bolsão. Estou no risco, estou no risco. Estou no risco a bolsão. . 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 O bagalho é proze Não, vai pagar junto, vai pagar duas ou uma vez só Vai lá, pô Vai lá, tá cheio de grato Cala a porta Vai lá, pô Será que que tu tem aí ou pô? Vai, vai, vai Fala galera, estreia com print sheet, não ganhamos, mas também não perdemos, ficamos zero a zero, fiz uma defesa muito legal para o meio tempo, no segundo tempo não fiz nada. O jogo já acabou e infelizmente nós estávamos com um a menos no segundo tempo praticamente todo. Então seja, nosso time com empate tem um saborzinho de vitória de acordo com o que foi o jogo, beleza? Deixa o like aí e se inscreve no canal, tamo junto e hoje Luvinha da Raptor Caveira. É nóis, tamo vendo. Tchau. Ô, junta o time aí fora, vou tirar uma foto ali. Tira ali, junta ali. Bora meu aluno Marco Aurélio, vai pro jogo, flamenguista. Fora de vir em camisa de Flamengo, cara. Não é camisa de direita, você tá pelado. É ruim, então vamos pro melhor camisa. Vem em camisa da aranha, pô, vem em camisa da aranha. Ah, você é um verme mesmo. É bagozinho, semana que vem eu vou cair com ele. Dois aranhas, os aracnídeos. Semana que vem estamos aí. O veno e o veneninho. Ah, é. Eu me vi como foi. Machucou, seu amor? Tá, expulsou meu jogador, você é brabo mesmo aí, tá vendo? Essa cera sua lá. Vem em camisa lá, pô. Vai ser assim o campeonato inteiro. A gente tem que jogar contra o adversário, contra o juiz, contra a mamãe. Arruma aí, arruma aí. A Vela! Oh gente, valeu isso, coquinha coisa. O que eu falei no banco com você? A gente jogou de atacante mesmo. Estiquei sua passada. Foi muito sem querer, mas fazer o que? É isso aí. Fui, tá? Valeu. João, valeu, tá? Fui. O que você está? Nós somos Venom. Obrigado por assistir. Deixa seu like. E não deixa de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.